Que eu não tenha medo da onda em vias escuras Que papai do céu possa sempre me guiar Que o dinheiro não mude a minha postura Que eu não diga amém somente quando lucrar É que eu tô nessa luta mó tempão De lá pra cá trombei vários filhas da vix Corações carregados de má intenção Querendo impor em xeque a minha conduta Castelo de areia, onda, vem, leva embora Mas meu palacete é fé, pregue madeirite Cole o que semeia, por isso meu bom não chora Se plantasse o ódio, a colheita será triste Atenta aos bajuladores, aos falsos amores Vigiando e evitando murmurar Na vida nem tudo é flores, dores causa temores Vai vencer quem a toalha não julgar Mas... Mas...